Fala galera, hoje eu estou aqui galera pra mostrar pra vocês um negócio muito legal galera, olha só, eu estou aqui com o Games Edu, estamos numa festa bizarrona aqui galera, vou mostrar pra vocês, olha quem tá aqui galera, olha só galera, olha aí ó, olha quem tá aí meu amigo, será, não será, oi tá, olha lá galera, a gente no bolso e o Games Edu fizeram as pazes galera, sim, eles fizeram as pazes E né, eles fizeram uma festa aqui, então ó, vamos dançar galera, vamos dançar E vamos lá galera, tem umas coisas bem bizarras nessa festa aqui, como vocês podem ver ó, olha isso aí cara, bem bizarro né, ó, muito bizarro Vamos lá, o Games Edu também não come não galera, ó, olha isso aí galera, eu quero mostrar pra vocês também que aqui embaixo nessa festa, só pra mostrar pra vocês também, olha isso aí, tem esses bagulho aí ó, olha só, oi 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 Não dá pra entrar aqui também não ó, tem uns negócios aí, mas não dá pra entrar não, então, não vamos atrapalhar essa festa agora, Games Edu galera, vai fazer a festa com o argentino grosso, tá bom? Então, é isso aí galera, é isso aí né, fala aí Games Edu, fala aí Games Edu, uma coisa que ele quer falar Dá não 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 grosso Vocês viram né, ele falou aí, falou a frase aí, frase icônica do canal dele, e vamos lá, olha isso aí galera, mano, é só loucura cara, olha, o pessoal tudo dançando, tem até um bugadão ali ó, o que que é isso ali, parece um danão não grosso ali parece Olha isso aí galera, palitão ó, não come o bicho hein Como eu falei galera, cada um danão grosso nesse vídeo.. Cada um danão grosso nesse vídeo.. É, vai para.. o Games Edu e o argentino grosso não vão ficar magros assim desse jeito tá bom gente, então tá bom, então deem older nesse vídeo tá bom, pra eles não ficar desse jeito, eu droga ao iii oi oi oiii... Um ano dry agora, já vem sair é de sed elogoso, tinha que estar dançando comigo cara, não com esse cara aí Mas vamos lá galera, o que eu quero mostrar pra vocês também é o seguinte, eu quero mostrar pra vocês também que olha só, argentino grosso, tá na fossa meu amigo, depois de ter levado, ter dado o strike no games de 2, olha aí o que aconteceu mano, bebeu, tá na fossa o cara mano, tá no rio da fossa mesmo, tá seco, tá grosso, tá na fossa da fossa, tá eu vou falar o que eu vi ali, mas mano, ele ficou tão revoltado que ele acabou bebendo galera, olha aí, olha aí, a cara dele foi comido pelo cobertor ali, estão vendo ali, mano, é louco né galera, você vê né, nunca, meu Deus, foi dar um strike no games de 2, até aconteceu né, ficou bebendo aí meu amigo, ficou bebendo, tá na fossa do rio mesmo cara, fossa do rio, ai 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 galera, que bizarro cara, muito bizarro mesmo, muito bizarro, bora lá galera, ó, estamos aqui ó, e eu tô aqui com o argentino grosso sim gente, o games é duo e o argentino grosso eram as pazes, olha aí ó, tá aí o argentino grosso, eu tô aqui com o caminhão de bombeiro, nossa que bosta, e é isso aí né galera, vamos lá né, olha só, olha que bizarro que tá né cara, vamos destruir tudo galera, já que eles viraram amigos né, mentira, então galera, vamos lá, games é duo e argentino grosso, vamos para batalha, vamos lá gente grosso, vamos destruir tudo, vamos lá galera, vamos lá, vamos lá galera ó, vamos pegar o, vamos pegar aqui ó, destruição, vamos ver se ele pegou a arma, cadê ele, olha lá galera, olha ali, olha que bizarro cara, olha que bizarro, vamos vamos, vamos destruir tudo meu amigo, cara de pau, tem da 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 nossa, vamos, vamos, vamos attaquem car Tit complaints, mostrarou que os caras tentaram me matar que a Eu já atropelaram aqueles dois, a gente não gostava Tocai, cuidado! Caramba, mano Quase foto pelado ali Eu to lá Nossa Saiu uma roda do carro, vocês viram Olha a polícia loucona ali, olha Toma aí a polícia Meu Deus, eu explodiu o carro atrás Eu explodi a polícia Que isso, cara? A gente não gostava Fazendo nada, gente Atirei, gente Preguiça Nossa, olha, escondeu Tô falando Que a Argentina Grosso virou amigo Do Lens e 2 Sim Virou amigo, né, Argentina Grosso Não Tô lá A Argentina Grosso loucão, gente Quase foi atropelado ali Ai, caraca, que isso? Eu acredito que eu posso voar Isso Olha o carro dando drift Caraca, mano Cê é o bichão mesmo, hein Destruição total Aqui, vamos Gente, no coração Vem Olha O cão, cara Olha lá O carro ali Meu amigo, mano Olha isso aí, galera Bizarro, hein Vamos ver, vamos ver O que que tu vai fazer? Olha lá, vai, vai, vai Oh Posição Caraca Gente, no gosto Pelo menos sabe Tirar, né, mano Boa É sagrado Vamo lá, vamo lá Oh Que que é isso aí? Que que é isso aí? Uau, 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 uau Felícia loucona, cara Bateu, hein, no negócio Uau, nossa Bateu, caraca Meu Deus, você é boinha Gente, no adocente Pra que agredir? Não tem necessidade isso Caramba, hein O caminhão ali, ó Os carros tudo tirando ali, ó Morrou Isso já era o guarda, mano O caminhão aqui Os caminhão loucão aqui Ô, cara burro Não 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 Aí a gente virou assim Vem pegar um carro, cara Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí, pera aí Não só foi atropelado pera ai gente trânsito aqui trânsito pera 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 caramba gente vou pegar o caminho ali ta lá o caminho vira não parou 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 ah não vai vai a polícia aqui que isso gente estão me dando rasteiros aqui eu vou atropelar me peito me peito me peito meu Deus onde o carro da pessoa foi parar agora que eu vi gente que o que aconteceu nossa onde esse carro foi parar aqui gente não sei provavelmente foi com toda a gente pera 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 vem aqui no braço vem logo pega esse carro aqui ó perna perda vim 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 agora gente do braço vão! hum! vai! o turbo não ta funcionando gente o turbo não ta funcionando não! nossa nossa a polícia aqui cara vamos sair daqui porque o turbo não ta funcionando gente Nossa, que bom negócio Ó galera, ó Uma trairagem, uma trairagem Trairagem Eu errei O que é isso, gente? Morreu O que é da polícia, gente? O que é da polícia? Dê! Fumiu! Lá! Mano, olha que bizarro isso aqui, galera Olha a cara dele Olha isso aí, mano Olha isso aí, mano Nossa, que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que aconteceu aqui, mano? A polícia pegou o carro do cara, mano Meu garoto, meu Deus, eu me atropelado Vocês viram assim, eu me atropelado pelo caminhão Meu Deus Que que é isso aqui? Não, a gente não grosso tá... Ele não é meu amigo mais, galera Ele fingiu ser meu amigo Ele tá me atropelando, tá subindo os carros por mim O caminhão ali Pera aqui, sai daqui, ropa nada Não! Não! Nossa! Meu amigo Nossa, meu Deus Caraca, uiu Meu amigo Olha Nossa! Não, 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 não Olha lá Olha lá, olha lá Olha a polícia aí, mano Já era Já era, já era, já era, já era Já era, já era Ih, tá lá Ô galera, o Games Edu tem... Opa, pera aí Polícia me atropelando aqui, pera aí Vai tomar, hein Toma! Toma, 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 toma Da hora que acabou... Ai caramba Cadê? Cadê? Fomeu 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 Quem é isso? Ah tá, nossa O tipo policial tinha... Virado o Games Edu Eles tão deixando a gente sonhar Galera, o Games Edu tem uma fala especial pra falar pra vocês O Games Edu vai subir em cima do carro da polícia Oxi! Ah! Vai falar, galera Fala aí, Games Edu Pera aí, pera aí Deixa eu ficar mais perto aqui Vou começar com vocês, galera Fala aí, Games Edu Tá no não, gurus Aí, galera Ó, frase icônica de Games Edu, ó Beleza, vai Vamos lá Destrói, galera Nossa Ó, tem um carrinho aqui Tem um carrinho aqui Tem um carrinho aqui, vem Vem, vamo, 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 vamo Eu não sei porque o jogo não tá funcionando, galera Depois eu vou... Olha lá Eu fui na parte da... Falou, policial Sai daqui Uhuu Olha lá, não tô funcionando Eu não vi isso daí, não Dois mil anos depois E, galera Eu vou terminar esse vídeo por aqui, ó Olha que louco, mano Ó Argentino Grosso Na festa aí, ó Loucão, meu amigo Olha aí, galera Ó, Argentino Grosso E Games Edu, ó Falou aí, galera Ó, loucão, meu amigo Loucão, ó Loucão, ó Loucão, ó Loucão, ó